É isso aí Como a gente achou que ia ser A vida tão simples é boa Quase sempre É isso aí Os passos vão pelas ruas Ninguém reparou na lua A vida sempre continua Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não Eu não me canso de olhar Não sei parar De te olhar É isso aí A quem acredita em milagres A quem comenta maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí Um vendedor de flores Ensinar seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar É isso aí Um vendedor de flores A quem acredita em milagres A quem acredita em milagres A quem comenta maldades A quem comenta maldades A quem não saiba dizer a verdade É isso aí É isso aí É um vendedor de flores É um vendedor de flores Ensinar os seus filhos A escolher seus amores Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Eu não sei parar de te olhar Não vou parar de te olhar Eu não me canso de olhar Não vou parar de te olhar Eu não sei 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 parar de te olhar Obrigado.